Grande expectativa de que a gente consiga votar o PLS 132, que garante exatamente isso que V. Exª mencionou. Garante que nas eleições com duas vagas para o Senado, a gente tenha equilíbrio de gênero, sendo uma vaga para as candidaturas femininas e outra vaga para as candidaturas masculinas. Dessa forma, caso a gente tenha esse projeto aprovado e transformado em lei, nós vamos ter no futuro a Casa do Equilíbrio da Federação, que é o Senado Federal, com os três representantes de cada uma das unidades, sendo que cada uma das unidades da Federação terá, no mínimo, uma representante do sexo feminino. Ou seja, teremos a garantia de uma vaga para as mulheres, outra vaga para os homens e a terceira vaga seria disputada entre as candidaturas masculinas e femininas. Dessa maneira, senador Paim, já agradecendo imensamente o relatório de V. Exª, nós teremos a possibilidade de fazer justiça às mulheres do Brasil que, mesmo sendo a maioria do eleitorado, mesmo sendo a maioria da população, tem uma subrepresentação, tanto aqui no Senado quanto na Câmara Federal. Aqui no Senado, das 81 cadeiras existentes, apenas 13 são ocupadas por mulheres. Na Câmara dos Deputados, das 513 cadeiras existentes, apenas 45 são ocupadas hoje por mulheres e, em 2015, serão ocupadas 50 das 513 cadeiras da Câmara Federal. Portanto, nosso projeto é um projeto atual, é um projeto que atende a uma necessidade de melhorar a performance do Brasil no ranking mundial, da participação feminina no Parlamento, porque o Brasil ocupa a centésima, quinquagésima, oitava posição no ranking mundial. Esse ranking foi construído pela União Parlamentar Internacional. O Brasil está numa das piores colocações do mundo e nós precisamos tomar algumas atitudes, desenvolver alguma política afirmativa, de tal maneira que permita que haja uma representação mais significativa, do ponto de vista numérico, das mulheres aqui nessa Casa. Porque, nas carreiras de Estado, naquelas carreiras em que se exige concurso público, as mulheres já têm uma posição de equilíbrio em relação aos homens. As mulheres ocupam funções importantes, como desembargadoras, juízas, procuradoras da República, procuradoras dos Estados, ocupantes nos ministérios públicos, nos tribunais regionais, tribunais estaduais. Elas já têm uma posição de relativo equilíbrio em relação aos homens. Mas, na representação parlamentar, as mulheres têm uma subrepresentação, porque o número é bem aquém do que seria justo que elas ocupassem em termos de cadeira no Parlamento. Exatamente por isso, senador Paim, o nosso projeto, que está sob vista coletiva e, se Deus quiser, será apreciado na próxima quarta-feira, que garante, nas eleições com duas vagas para o Senado, que uma vaga seja destinada às candidaturas femininas e outra vaga destinada às candidaturas masculinas. Mas, senhor presidente, senhores senadores, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado, ocupo a tribuna neste momento para destacar e fazer um cumprimento especial à vitória de Tabaré Vásquez nas eleições deste domingo no Uruguai, o que confirma o terceiro governo consecutivo da Frente Ampla, que é uma coligação de partidos de esquerda que vem governando aquele país. O médico socialista Tabaré Vásquez já governou de 2005 a 2010 e vai suceder o presidente José Pepe Morica. O novo presidente conseguiu 53,6% dos votos contra 41,1% dos votos do seu adversário Luiz da Cali Pou. A Frente Ampla conquistou ainda a maioria no Congresso, no primeiro turno das eleições, em outubro passado. É interessante notar que, também, em seu discurso de vitória, a exemplo do que fez aqui no Brasil a presidenta eleita Dilma Rousseff, a presidenta reeleita no caso, Tabaré Vásquez convidou a oposição para o diálogo e que o seu governo não será mais o mesmo, porque o país que vai presidir nos próximos cinco anos não é o mesmo de 2005 nem o mesmo de 2010. Avaliamos que estamos num momento político interessante na América Latina, com derrotas sucessivas do modelo baseado no neoliberalismo. As posições mais voltadas para o humanismo e para as ações sociais têm ganhado o maior apoio da população que o neoliberalismo. Os governos democráticos e populares da América Latina foram aprovados com louvor, desta vez no Uruguai. Bachelet, no Chile, Dilma e Tabaré venceram campanhas duras, polarizadas pela oposição política e pela oposição da mídia contra os avanços sociais e os avanços econômicos desses governos. A vitória de Tabaré Vásquez foi decorrência da notável administração do presidente Mujica, que manteve o Uruguai num bom desempenho econômico, mesmo em meio à crise econômica mundial e manteve ao mesmo tempo o país no rumo de conquistas inovadoras. Em sua gestão, a economia cresceu 4,4% no ano passado, dois pontos acima da média regional e as políticas sociais reduziram a extrema pobreza para 2% e o número de pobres para 10%. As leis sociais, como a legalização do aborto, do casamento gay e da maconha, atraíram a atenção mundial. Assuntos polêmicos que foram assumidos de público pelo ex-presidente Mujica e que causaram grande impacto na opinião pública mundial, exatamente por serem assuntos absolutamente polêmicos. Para o futuro, o novo presidente do país vizinho pretende concentrar o foco na segurança, na educação, saúde, habitação e infraestrutura, além da proteção social e inovação. O novo presidente pretende ainda, além de mais trabalho, melhor emprego e sustentabilidade ambiental, continuar no mesmo caminho do desenvolvimento econômico e social trilhado pelo presidente Mujica. Acreditamos fortemente nesse esforço e temos confiança de que esse novo governo seguirá contribuindo de forma significativa para melhorar a democracia e melhorar a cidadania naquele país, no Uruguai, que caminha a passos largos no sentido de construir melhores condições para os seus habitantes, o povo uruguaio. E para concluir, senhor presidente, esse meu rápido pronunciamento, eu gostaria de fazer menção à reunião que fizemos na última sexta-feira em Rio Branco, da bancada federal do Acre, tanto parlamentares eleitos para o período de 2015 a 2018, quanto os parlamentares que estão em pleno exercício do seu mandato ou os que estão finalizando o seu mandato, como é o meu caso. Nós fizemos uma reunião para tratar das emendas parlamentares para esse período de 2015, para o orçamento de 2015, e teve uma reunião bastante profícua, com a presença de prefeitos, com a presença de instituições, como a Universidade Federal do Acre, a Procuradoria Regional do Trabalho, o Ministério Público Estadual e também o Instituto Federal de Educação, o IFAC. E durante essa reunião ficou acertada que das 15 emendas emendas de bancada a serem apresentadas pela bancada federal do Acre, elas continuarão com a prioridade para o governo do Estado, prefeituras e também essas instituições federais. Então foram os parlamentares, por unanimidade, chegaram ao entendimento de que as quatro instituições que apresentaram projetos em defesa visando conseguir uma emenda de bancada para os seus projetos. No caso, a Universidade Federal do Acre, o IFAC, a Procuradoria Regional do Trabalho e o Ministério Público Estadual, essas quatro instituições terão, cada uma delas, o compromisso da bancada federal do Acre de ter uma emenda de bancada. As prefeituras terão as duas emendas destinadas à Prefeitura de Rio Branco, que é a capital e tem a maior parte da população, pelo menos 50% da população do Acre está em Rio Branco, próximo a isso. Outra emenda de bancada vai para a cidade de Cruzeiro do Sul e outras duas emendas serão destinadas a todos os municípios com prioridade para dois projetos especiais. Um é o projeto de ramais, que merece uma atenção especial nesse próximo período. O tratamento na questão dos ramais, entendemos que essa emenda deve ser destinada ao Governo do Estado para tratar do programa de ramais no ano de 2015 e a outra emenda também voltada para os municípios chegou-se ao entendimento de que também deve ser destinada ao Governo do Estado para a política de resíduos sólidos, porque há uma exigência de que todos os municípios tenham um sistema de destinação adequada para o lixo e, como as prefeituras não têm condição de desenvolverem projetos, a maioria das prefeituras do Acre, ficou entendido de que a bancada federal apresentaria uma emenda de bancada para o Governo do Estado, para que o Governo do Estado pudesse coordenar um grande projeto visando a implantação das unidades de resíduos sólidos para a destinação adequada do lixo de cada um dos municípios do Acre. Como o Rio Branco já tem a sua unidade de tratamento de resíduos sólidos, o Cruzeiro do Sul já tem uma estrutura para fazer o seu próprio encaminhamento, as outras 20 prefeituras, no caso, é que contariam com esse apoio, somando os esforços do Governo do Estado, do Governo Federal e da bancada federal para que tivéssemos uma resposta a esse problema, que é um problema que aflige a todos os municípios. Então, o prefeito de Rio Branco, o prefeito Marcos Alexandre, que é o presidente da Associação dos Municípios do Acre, ficou encarregado de ter uma reunião técnica com a equipe do Governo do Estado, com o próprio governador Tião Viana, para esse encaminhamento. E as outras emendas são destinadas também ao Governo do Estado para os projetos estratégicos e o mais importante foi que essa reunião foi a primeira reunião da bancada federal do Acre, depois das eleições, e o clima é um clima de completo comprometimento com o futuro do Acre e com os projetos que dizem respeito ao bem-estar da população acriana. Portanto, faça-se registro de que a bancada federal do Acre esteve reunida na última sexta-feira, sob a coordenação do senador Sérgio Petecão, com a presença e a organização do prefeito Marcos Alexandre, que é o prefeito da capital e presidente da Associação dos Municípios do Acre, e essa reunião contou com a presença de diversos prefeitos, de diversos municípios do Acre e também das instituições que apresentaram os seus projetos e convenceram os parlamentares a destinarem emendas de bancada para que possam desenvolver suas atividades, caso consigam sucesso na liberação desses recursos, que tem sido uma batalha tremenda a cada ano e tem sido cada vez mais difícil. Mas fica a nossa esperança de que, no ano de 2015, haja um tratamento diferenciado para as emendas apresentadas, porque são todas destinadas a projetos muito importantes para as prefeituras e vale ressaltar que as emendas individuais, inclusive no caso do Acre, ficou acertado que serão prioritariamente destinadas aos municípios, uma vez que as instituições que se apresentaram tiveram prioridade nas emendas de bancada. Assim, senhor presidente, eu termino esse meu pronunciamento dizendo que estamos na reta final do ano, na reta final do mandato e vamos daqui para frente apresentando as nossas atividades, as nossas informações, também preparando o caminho para a nossa retirada da tribuna.